E antes de eu mostrar pra vocês aí o Boost e falar um pouco melhor com vocês, eu só quero pedir pra vocês virem aqui na loja do Fortnite e me apoiar aí como criador. Como vocês sabem, hoje eu tô postando vídeo no exato dia que tá virando a Season do Fortnite. Hoje começa a temporada 3 do capítulo 2 do Fortnite, a gente já tá na terceira temporada desse segundo capítulo e com isso chega um novo passe de batalha, né mano? Então, por favor, se você puder e quiser me ajudar, mano, vai ser uma ajuda absurda que você vai tá me dando. Então, considere apoiar um creator menor, mano, alguém que não tenha tanta visibilidade como eu. Também não tô falando pra você parar de apoiar o cara que você gosta, nem nada, não é isso que eu quero dizer. Mas, se você puder, por favor, me apoie, não custa nada, você vai tá me ajudando e você vai poder pensar assim, nossa, eu ajudei, eu sou fake, eu sou muito incrível. É só colocar meu código de apoiador e comprar o passe de batalha, beleza? É bem simples. Então, basicamente é isso, deixa o like aí também pra ajudar o canal. Não vou pedir tanto like, vou pedir mais pra vocês me apoiarem porque é o que realmente me ajuda mais, né? E, agora sim, bora pro vídeo que hoje eu vou mostrar pra vocês um boost de FPS muito, muito maneiro. E aí, galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra testar pra vocês mais um vídeo aqui de Fortnite. E hoje o vídeo é um pouco diferente porque hoje a gente vai tá testando aí um tweaker pra aumentar os FPS. Basicamente é um arquivo .bat que diz que vai aumentar meus FPS e melhorar meu ping. Esse vídeo aqui vai ser pra tirar a prova real, pra ver se isso realmente vai mudar alguma coisa. Eu espero que dê tudo certo, tá ligado? Porque senão esse vídeo vai ser uma merda se não der certo. Mas, basicamente, então vai ser uma análise aqui. A gente vai investigar se isso funciona ou não. E antes que comentem aí já pra eu deixar o link na descrição ou alguma coisa assim, relaxa que ainda tá na beta. Então, não tem como eu soltar ainda pra vocês. O cara que programou isso assiste aqui o canal, então ele deixou eu acabar testando. Então, eu vou tá testando aí pra vocês. Então, se tudo der certo e funcionar e der boa, comentem aí se vocês querem que eu traga a versão final desse programa, beleza? Então, deixa aí seu comentário pedindo a versão final. Mas, primeiro a gente tem que testar se funciona, né não? E beleza, galera. Então, agora vamos pra partida. Vamos ver como é que vai ficar na partida dos meus FPS. Aqui no lobby a gente já viu que ficou bom, mas o importante é na partida, né? É isso que a gente tá aqui pra ver. Ah, é verdade, né? Agora mudou a safe, mano. Cês nem sabem, véi. Esse vídeo era pra ser bem melhor do que tá sendo aí pra vocês. Por quê? Porque a ideia era eu gravar usando o boost no evento, velho. Era pra ser um bagulho muito da hora. Eu ia fazer um vídeo mó bem programado, tá ligado? Já tava tudo pronto, mas o que aconteceu de errado? Eu não gravei? Não, 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 não. Não foi culpa do seu feiquinho dessa vez. Basicamente, a partida que eu tava no evento não startou, tá ligado? Não começou. Ficou... Fiquei tipo uns 20 minutos esperando, além do tempo de iniciar, né? Fiquei esperando uns 20 minutos e nada acontecia. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa de errado aqui, eu acho. Aí eu fui ver as lives dos gringos, já tava acabando o evento, tá ligado? Então, infelizmente, eu não consegui fazer esse vídeo durante o evento. Mas eu assisti, né, por live e estragou meu vídeo, que ia ser muito melhor do que tá sendo, infelizmente. Como aqui a gente só quer ver os FPS, eu vou tá focando em mais olhar o FPS do que jogar, beleza? Eu vi que aqui a gente tava uns 70, ó, deu uma caída pra 53. Essas quedas não tem muito o que fazer, eu acho, mano. Acho que é até normal. E meu ping tá ali em cima, 22, 20 é a média que eu jogo. De 15 pra baixo, geralmente, eu não sei porque que tá tão alto hoje. E pior que eu tô jogando... Ah, é porque eu tô jogando de noite, tem muita gente jogando, velho. Então, provavelmente, meu ping deve ficar um pouquinho pior, mas é entre 15 e 20, tá ligado? E é isso aí, velho. Vamos ver aí como é que vai ficar nossos FPS, 65, 74. Eu já trouxe bastante vídeo de boost aqui no canal. E como eu sempre falo, eu mostro a verdade, mano. Eu mostro o que realmente faz a diferença, o que você vai conseguir ficar feliz depois de sair do vídeo, sabendo que você vai aumentar seus FPS também, saca? Esse programa aqui, provavelmente, ele vai ser pago na versão final dele. Mas, mano, se ele for bom e der certo, funcionar pra mim, eu não vejo problema em comprar, velho. Sinceramente, eu compraria porque... Calma, que caiu um cara aqui do nada. Ah, ele não tem nada. Ah, ele tem... Beleza, ele tem shotgun. Meu Deus. Enfim, eu compraria porque, velho, é uma parada da hora. Se funcionar e valer a pena, sei lá, mano. Eu não vejo motivos para não comprar uma parada barata que melhora os meus FPS. Porque, mano, uma placa de vídeo, um processador é muito caro, velho. Então, já serve pra quebrar pelo menos um galho, saca? E eu tô há bastante tempo sem jogar Fortnite, vou ser sincero pra vocês. Por causa dessa season demorada, mano. Me desanimou bastante. E meus FPS em game, vocês estão vendo aí, né, mano? Não é um bagulho muito alto. Ele varia bastante. 70, 60, 120, tá ligado? Às vezes dá uma subida pra 150, 130. É bem aleatório meus FPS, mas não são altos, tá ligado? Opa, tem um cara ali. O que é isso? O que foi isso, tá ligado? O cara... Hã? Tem uma galera tretando aqui, velho. Eu podia ficar ali pegando shield, mas eu vou ir pra treta, eu acho. Mano, o pior é que eu não tô caindo contra a bot, velho. Porque eu tô muito tempo sem jogar. Aí acontece que hoje em dia tem o sistema lá de você cair com galera do mesmo nível, né? Aqui no Fortnite. E eu acabo caindo com uns caras muito ruinzinho. Talvez signifique que eu seja ruinzinho? Talvez. Mas eu fico feliz pelo menos, porque aí a galera tem o mesmo nível que eu, tá ligado? Eu não preciso ficar buildando muito, ficar me matando pra conseguir uma skill. Foi muito bom a Epic ter feito esse sistema de pareamento, porque, mano, tem gente que gosta do jogo, mas não consegue jogar, tá ligado? Porque não é um jogo casual, mano. Se você parar pra pensar, Fortnite é muito difícil de aprender, velho. Pra uma pessoa que nunca jogou, é muito difícil de aprender. Mas enfim, eu tô falando muito, né? E não tô muito mostrando o bagulho do boost, mas é porque não tem muito o que dizer, né, mano? Vocês têm que ficar vendo aí meus FPSs. Eu vou tentar dar uns zooms nas horas que ele dá uma caída ou que ele dá uma subida brusca. Pra também pegar os melhores e os piores momentos e comparar, né, velho? Tanto sem o programa quanto com o programa, beleza? E é isso aí. Agora eu vou meter o pé daqui, porque a safe tá do outro lado do mapa. Beleza, tem uns caras ali tretando, velho. Eu vou tentar focar em matar eles. E... Vamos ver, né, mano? Faz muito tempo que eu não jogo Fortnite, como eu falei, né? Então eu tô bem ruim. Hum. Chudão. Opa, o cara ali já destruiu alguma coisa. Ah, ele desceu. Calma, eu vou tentar pegar ele de um ângulo que seja favorável pra mim, né, mano? É assim que você joga Fortnite? É, né? Eu acho que é. Nossa, eu rasguei ele. Que? Lagou meu jogo. Lagou meu jogo e o cara morreu. Mano, eu tenho esse problema já faz muito tempo, velho. Sempre quando eu entro em fight, meus FPS caem. Mesmo eu fazendo vários boosts de FPS no meu PC, isso sempre teve, mano. É muito ruim isso, velho. Espero que na próxima temporada o Fortnite se preocupe muito mais com ajudar os players que não tem um PC tão bom, mano. Porque é difícil, tá ligado? Eu tento gravar vídeo aqui. E, mano, qualquer youtuber sempre busca tentar melhorar a qualidade. Mas é impossível com Fortnite, cara. O jogo é muito pesado. Não tem como eu colocar 60 FPS ou 1080 Full HD, tá ligado? Se eu colocar, meu PC explode, tio. Enfim, a ideia era só mostrar os FPS, mano. Mas eu vou continuar aqui porque talvez eu consiga ganhar, né? Não sei. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu vou tentar ganhar. De qualquer jeito, esse vídeo vai ter as duas partes. Tanto eu com o programa quanto eu sem o programa, né? Eu vi um cara nadando ali também, velho. Calma aí. Vamos tentar pegar ele aqui pelo high ground. É, eu acho que a mira tá boa ainda, né? Mano, eu vou por jump. Porque, sei lá, velho. Matei um. Ai. Aê, moleque. Boa, boa, boa. Consegui matar o maluco. Caraca, velho. Eu sou muito ruim, né? Eu tô bem ruim no jogo, velho. Vamos ser sinceros. E meus FPS tá lá embaixo. Let's go. É isso que eu quero. Ah, não. Água. Puta merda. Eu tô mandando de queda se eu cair da água? Porque eu tô nadando aqui agora, tá ligado? Não consigo nadar pra baixo. Ai, cara. Tinha uma água do lado, velho. Eu não sabia. Por que que eu não consegui pra baixo, mano? Que atualiza... Ah, eu vou chorar, bicho. Tudo bem. Morreu pro vídeo não ficar muito comprido. Então, agora a gente vai instalar aí o arquivo que seria o programa, no caso, pra melhorar meus FPS e o ping. E a gente vai ver qual foi a diferença. Eu espero muito que dê certo, velho. Porque senão esse vídeo aqui vai pro saco, tá ligado? Eu não sei se eu vou postar um vídeo que deu errado o boost de FPS. Ou posso postar pra zoar com a minha própria cara, né? Porque eu confiei no boost e deu errado. Beleza, já tamo aqui então. E eu vou tá executando aqui esse Beertweaker V2.bet, que é supostamente o programa pra gente ganhar uns FPS, né? Então, vamo lá. Lembrando que eu fiz o ponto de restauração no meu PC, então tá tudo certo. Eu acho que não vai dar merda. Sempre faça você também. E, basicamente, tá aqui, ó, mano. Então, vamo ver aí, né, mano? Vou otimizar minha internet. Tem que dar enter? Como é que faz? Aí, eita porra. Ah, eu preciso executar como administrador. Bom, eu espero que eu não seja hackeado nesse exato momento, né? Então, vamo lá tentar de novo. Dessa vez como administrador. Aqui, ó. Vamo otimizar minha internet. Otimizada. Vou limpar minha... Ah, minha lixeira já tá limpa, na real. Não tem muito o que fazer. Ah, vou otimizar aqui o sistema. E, na real, vou apertar isso aqui de limpar a lixeira só pra desencargo de consciência que eu fiz tudo, né? E agora, na teoria, eu já posso fechar. E lembrando, como eu falei, a gente vai testar se teve alguma diferença, mano. Mesmo que seja a mínima, eu vou tá postando esse vídeo aqui, tá ligado? Se não der certo, eu vou falar, ó, não deu certo, não funcionou pra mim. Pode ser que pra você funcione, mas pra mim não funcionou. Mas, eu tô acreditando que vai dar certo porque... Eu acho que os caras fizeram um bom trabalho nesse programa, nesse arquivinho aí. Não programa, né? Porque é basicamente só um arquivo, mas enfim. Beleza, vamo que vamo. Primeiras impressões já no lobby. Já parece que aumentou. Eu não queria falar nada. Na real, acho que eu tô na resolução errada. Calma aí. Pronto, agora tá a mesma config de antes. Caraca, mano. No lobby já tá 200 FPS quase que cravado, tá ligado? Eu não sei direito o que o arquivo .bat faz, então eu não consigo explicar o porquê que ele tá ajudando, tá ligado? Mas, aparentemente, no lobby subiu meus FPS. Não sei o que aconteceu, mas subiu. Mano, eu vou até dar uma olhada aqui, velho, porque... Eu quero muito saber o que faz esse arquivo na real, tá ligado? Bom, pelo que eu pude ver ali nos arquivos do programa, basicamente ele desabilita algumas coisas inúteis e também muda pra offline e outras coisas que eu acho que não tem como desabilitar, sabe? Faz sentido, na real, ter aumentado meus FPS porque desabilitou até que bastante coisa. Eu fui ver até um número considerável de coisas que desabilitou. E com certeza ajudaram, né, mano? Pelos FPS que tá mostrando aí, ajudaram. Eu não lembro, na real, quantos FPS que tava, mas eu tenho certeza que não tinha batido 200 da outra vez. Pelo menos não no mínimo ali, né? O mínimo é da esquerda no FPS e o máximo é da direita, tá? Pra vocês não ficarem confusos. Enfim, mas como eu disse também no do outro, não importa o que importa dentro do jogo. Vamos ver aí se melhorou alguma coisa dentro do jogo. Se não tiver alterado basicamente nada, faz sentido, né? Beleza, aqui no Lover eu já tô a 105 FPS, 90 FPS, 107, 98, 83, 82. Nosso objetivo é ver se dentro da partida funciona melhor do que sem o programa, né? Enfim, vamos lá então pra partida. 125 FPS. Mano, eu já sinto que melhorou, velho. Porque no ônibus eu não fico a 120 FPS, nunca. Eu sempre vou falar do mínimo, beleza, guys? Porque, tipo, o mínimo é bom pra gente ter a noção de quanto FPS tá caindo, tá ligado? Tá, eu vi ali que caiu uma vez pra 50, mas parece que deu uma boa melhora. Bom, vamos dropar aqui. Aí a gente tem um tempinho ali pra eu dar uma olhada melhor e fazer a comparação, tá ligado? Nossa, eu dropei muito torto, velho. Eu vou cair muito baixo. É, os FPS parecem que tão bons por enquanto. Pra mim tá bem clara a diferença. Nossa, mano, o cara pegou uma pump roxa. Não, eu vou testar de novo. Beleza, mano. Mas pelo que eu vi é o seguinte, velho. Fui rever o vídeo que eu tinha gravado sem o boost e durante as partidas, velho, tava muito difícil de eu bater acima de 100 FPS. Eu fiquei nos 100 FPS quando eu consegui me distanciar um pouco da galera e fiquei sozinho andando. Mas sempre quando eu tava perto de alguém, ou atirando, ou saindo de batalha, ou entrando em batalha, meus FPS tava de 80 pra baixo. E quando eu digo pra baixo, era bem baixo. Eu vi que teve alguns momentos que eu tava trocando tiro que caiu muito, que congelou a tela praticamente, tá ligado? E geralmente, no meu caso, quando congela a tela, cai tipo pra 40, 20 FPS. E é horrível, mano. Porque é sempre quando eu tô no meio de uma fight, tá ligado? Ó, já tô a mais de 100 FPS. Tudo bem que eu tô dentro de uma casa, né? Agora deu uma caidinha. Opa, voltou. Mas enfim, já era mais do que eu tava pegando, tá ligado? A parada do Fortnite é que, tipo assim, não importa se você ganha 10 FPS ou ganha 50. Cada FPS vale muito no Fortnite, tá ligado? Então por isso que eu acho ok eu ganhar não muito FPS e ainda assim ficar feliz. Porque, mano, é muito difícil de alguma coisa melhorar os FPS desse jogo. Então quando alguém consegue, mesmo que seja pouco, eu já agradeço, né? Eita, tem um cara ali. Mano. Não. Sou muito ruim. Bom, pelo jeito não tá travando meus FPS, pelo menos. Ah, não, velho. Não é possível. Boa, matei. Tá, calma. Eu tô sem shield. Mano, eu não sei se meus FPS caíam porque, tipo, eu não tinha nem como prestar atenção ali, tá ligado? Eu fiquei com 20 de vida. Eu tô sofrendo. Eu não sei mais jogar esse jogo. Alguém me ajuda. Alguém me carrega aqui, por favor. O complicado é que eu não tenho arma, né, velho? Não tava com um shot, não tava com nada. Agora eu tô bem, fio. Agora eu tô preparado. Nossa, mano. Boa, o cara morreu. Tá, eu não sei se tá travando no meio das fights. Porque, mano, em meio de fight é impossível de ver, tá ligado? Não. Não. Eu não sei jogar isso. Acabou o meu material já. Uh, não pega tiro, velho. Que isso? O cara também não tinha mais material. Eu não sei quem tava pior. Eu e o cara. Não sei porque a gente batalhou. A gente tinha que ter se ajudado, tá ligado? Dá pra fazer uma caridade um pro outro. Que isso? Ah, e o avião, velho. Eu esqueci que tinha avião nesse jogo. Ah, velho. Mas tudo bem. Uh, vou pegar aqui esse vol que tem. E, velho, eu tô sentindo realmente que o jogo tá mais liso. Eu não sei se tá. Uh, eu vou deixar pra vocês julgarem aí. Eu, sinceramente, sinto que melhorou, tá ligado? Como eu já falei pra vocês, eu nunca vou passar um bagulho que seja falso aqui pra vocês. E nem vou mentir sobre boost de FPS só pra conseguir download, tá ligado? Eu não ganho dinheiro com download. Eu não ganho nada com download. Então, o meu compromisso aqui vai ser só com a verdade, mano. Pra mim, parece que melhorou. Não foi uma mudança brusca. Não foi tipo 50, 90, 100 FPS. Já tô falando aqui a verdade pra você não ficar esperançoso. Mas o programa também tá em beta, tá ligado? Pode ser que na versão final ele ajude bem mais do que agora. E se vocês quiserem, eu posso trazer aí um vídeo quando ele for realmente lançado o programa, né? Mas, enfim, a minha impressão agora é que ele tem, sim, ajudado. Eu vou continuar com ele no PC, sinceramente. Não vou voltar ao ponto de restauração. Eu quero continuar com esse boost. E, basicamente, é isso, tá ligado, mano? Essa é a minha opinião, tá ligado? Pra mim, parece que deu uma boa melhora. Não foi muito, como eu falei. Não vou ficar mentindo também. E, basicamente, é isso, mano. Agora eu vou pegar umas kills, porque agora eu tenho FPS suficiente pra pegar kill, né, mano? E meu problema é sempre FPS. Não é que eu sou ruim. É o FPS que cai toda hora. Isso é FPS, hein? Ai! Boa, mano! Mano, invadiu o bagulho do cara. Por que que tem esse barulho de boss aqui, de música, tipo, que tem, tipo, no Midas e tal? Nem tem boss aqui. Eu acho que eu tinha tomado tiro de algum outro lugar depois que eu matei o cara, velho. Mas eu não sei da onde que foi. Eu vou pegar esse helicóptero e vou vazar, mano. Acho que eu tô meio longe da safe, talvez. Não sei, mas a safe já tá em mim, então eu vou pegar. O negócio é ficar voando tentando pegar a kill. E... Agora que eu já aprendi a lidar com a safe, né, mano? Eu vou ficar bem longe da safe. Porque... Tá maluco, essa safe nova é mó estranha. Nossa, mano. Não tinha pra jogar isso daqui, não, tio. Desce em mim aí, vai, amigo. Ai, ele desceu mesmo. Mano, o cara é muito bom, velho. Eu vou morrer. Tá, o cara acho que tá... Ai, meu Deus. Quebraram tudo, nem ferrando, velho. Ai, meu Deus. Mano, tem um cara de helicóptero, tem um cara aqui embaixo. Não sei quem focar, tá ligado? Não sei se ele já vai vir. Nossa. Matei. Nossa. Não. O cara deu um 360, mano. O que que foi isso? O que que esses players fazem? Como que treina assim? Como é que joga assim? O cara ficou com 15 de vida. Enfim, mano. Minha análise final é que funciona, tá ligado? Não espero que quando o lance seja um bagulho que vai mudar completamente seu PC. Se seu PC nem abre o jogo, você não vai rodar 300 FPS com esse boost, tá ligado? Mas é um belo de um boost. Deu sim uma força pra mim. Vou usar. Vamos esperar aí que a próxima atualização, a nova season, não seja tão ruim de FPS, né? Enfim, é isso, velho. Basicamente aí, eu vou acabar o vídeo por aqui. Nem porque eu quero, eu gravarei mais partidas, mas vai ter o downtime agora pra próxima season do Fortnite. E como eu já pedi, comprem aí o passe dessa próxima season, da temporada 3 agora, que tá saindo hoje, com o meu código de apoiador. E basicamente é isso então, galera. Tá feito aí o meu review. Comentem aí o que vocês acharam, se você acha que 30 FPS é uma boa melhora. Pra mim foi mais ou menos isso, tá ligado? Eu vi que a maior parte do tempo, nas partidas que eu não usei, eu tava jogando a 70, 75 FPS. E depois que eu fiz o boost, eu comecei a jogar em 120, tá ligado? Foi um pouquinho mais de 30, mas vamos colocar 30. Pra mim, 30 FPS faz muita diferença. Então, eu realmente gostei, eu vou me manter com o boost. Espero que vocês também tenham curtido. Comentem aí o que acharam. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!